Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista sejam muito bem-vindos hora das contratações no Santa Cruz reformulação de elenco planejamento para começo de temporada e a gente vai atualizando o torcedor conforme as informações vão surgindo e o novo jogador do Santa Cruz o meia contratado jogador que vem do sul do país além da dúvida no gol experientes goleiros que estão na mira do Santa e que podem reforçar a equipe cobra coral para a sequência dos trabalhos pensando em 2022 você ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo se inscreve no nosso canal ativa o sino das notificações dá muito like nos nossos vídeos e claro comenta a vontade da tua interação crítica dúvida elogio sugestão vem com a gente para ficar por dentro do que acontece no futebol pernambucano e a contratação do Santa Cruz é o meia João Henrique 28 anos de idade jogador que até então fez a temporada deste ano com a camisa do Marcílio Dias 17 jogos dois gols anotados ele que tem uma vasta participação por outras equipes do sul do país já vestiu aí a camisa do Aimoré do Criciúma do Brasil de Pelotas foi revelado inclusive pelo Internacional a única passagem deste jogador por outras regiões do país foi vestindo a camisa do Cuiabá e a camisa do Fortaleza então é um atleta que chega para essa função de meia né um jogador pelo lado esquerdo de campo ele é canhoto e é mais um dos reforços do Santa se junta ao esquerdinha o Santa com essa preocupação em relação à criação que foi um dos principais questionamentos do torcedor coral ao longo da temporada 2021 jogadores que acabaram deixando a equipe neste setor desfalcaram o Santa nesse aspecto e agora o Santa já contratou o esquerdinha que é aguardado no próximo dia 29 data da reapresentação e também a contratação de João Henrique e agora a gente fala do gol o gol do Santa Cruz será reformulado como a gente já havia informado aqui no nosso canal a expectativa é que Jordan deixe o Santa Cruz dificilmente Jordan permanecerá nas repúblicas independentes do Arruda e o que é que deve acontecer o goleiro Marcão que é reserva também da equipe do Santa Cruz ele também não deve renovar o seu contrato esse daí está provavelmente de malas prontas deixando o Santa o Santa ficaria com a opção do Gease e com a opção de mais um goleiro ou até mesmo o Santa indo ao mercado em busca de dois novos nomes e esses dois novos nomes que a gente aponta aqui no nosso canal trata-se do experiente goleiro Mota 36 anos de idade foi titular né nas duas últimas temporadas na da equipe do Sampaio Corrêa na verdade o Luiz Gustavo foi titular em 2020 né o Gustavo e agora o Mota assumiu a titularidade nesta temporada 21 né ao todo 39 jogos com a camisa da Bolívia querida tem passagens aí por São Caetano Volta Redonda 15 de Piracicaba CSA é um experiente goleiro mantendo aquela linha de raciocínio do Santa Cruz de contratar nomes experientes para essa função já especulamos aqui as possíveis negociações do Santa com Felipe com o próprio Fernando Henrique e agora a gente traz o goleiro Mota o nome de Mota que está aí negociando com o Santa Cruz e temos também o nome do goleiro Marcelo Rangel que é outro goleiro experiente reserva do bom goleiro Tadeu da equipe do Goiás ele tem 33 anos de idade é um jogador que está aí já algumas temporadas na equipe goiana desde aí que da equipe do sub-23 até mesmo a equipe profissional com apenas três participações nesta temporada 2021 um atleta que já esteve no Cianorte no Operário de Ponta Grossa na equipe do Londrina né teve uma participação interessante lá no estádio do café então é um experiente goleiro que também está na mira do Santa Cruz ou um ou outro será contratado não os dois o Santa avisa a contratação de um experiente goleiro mais um bom nome no mercado e provavelmente a manutenção de Gease que ainda não é certa pensando em 2022 a reformulação no Gol Coral ela vai acontecer e a linha como a gente acabou destacando há pouco né segue de busca por um goleiro mais experiente por um cara que tem uma rodagem no caso do Mota vem com provavelmente mais ritmo de jogo do que o próprio Marcelo Rangel já vinha atuando né com a camisa do Sampaio Corrêa nesta temporada e no caso do Marcelo Rangel é uma oportunidade porque a gente sabe toda equipe que chega na primeira divisão do futebol brasileiro passa por uma reformulação o Tadeu deve ser mantido como titular da equipe mas o Marcelo Rangel né vai provavelmente buscar outros áreas e essa relação Marcelo Rangel que já há um bom tempo está no Goiás e do próprio executivo de futebol o Marcelo Segurado que hoje está à frente do Santa Cruz do futebol de Santa Cruz né em meio a essas contratações e já esteve também na equipe Esmeraldina então a pergunta que fica para o torcedor se fosse para escolher Mota do Sampaio Corrêa ou Marcelo Rangel qual seria a sua preferência e também deixem a opinião a respeito do meia João Henrique uma aposta do Santa jogador ex-Marsílio Dias que vem também para o setor de criação da equipe Coral se inscreve no canal ativa o sino das notificações dá muito like nesse vídeo vem com a gente como a última informação a pré-temporada do Santa praticamente definida tá o Santa deve mesmo ir para a cidade de Bonito se instala na cidade de Bonito e faz as suas movimentações seus treinamentos na cidade de Sairé que fica aí a 120 quilômetros da capital pernambucana Sairé esta que já recebeu Santa Cruz lá atrás em 2014 forte abraço a todos e até a próxima valeu